Olá pessoal, tudo bem? Então aqui quem fala é o Thales. É um prazer estar participando desse vídeo com vocês a respeito da distribuição das atividades industriais no Rio de Janeiro e seus impactos ambientais. Eu sou mediador de geografia no Polo Mesquita e vou falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, beleza? A gente tem poucos minutos, mas eu trouxe de uma forma bem sintética e de uma forma bem contextualizada para a gente se situar no assunto e poder então comentar depois no caso vocês fazerem as atividades e poderem se aprofundar também. Valeu? Vamos lá. Então vamos lá. Para a gente compreender o que seria então a distribuição de atividades industriais, eu trouxe mais ou menos um resumir aqui que vai falar o quê? Para compreender a distribuição das atividades industriais sobre o território, é importante entender que as necessidades industriais, elas vão variar de acordo com a época, com os produtos fabricados, incluindo os fatores locacionais. Os fatores locacionais seriam os fatores que fazem com que as indústrias sejam atraídas sobre aquele território. Então eu destaquei a matéria-prima, a ponte de energia, a mão de obra, mercado consumidor, infraestrutura de transporte, rede de comunicação, incentivos fiscais e mão de obra qualificada, o que é completamente da mão de obra comum, porque a mão de obra comum a gente pode incluir um grupo de pessoas que têm baixa escolaridade, enquanto que a mão de obra qualificada é aquela mão de obra formada com técnico e o ensino superior que vai trabalhar em ações específicas dentro das fábricas. Beleza? Então os fatores locacionais, eles são os fatores que vão permitir ou vão fazer, são fatores que vão atrair as empresas para determinados espaços no território. Não foi diferente do Rio de Janeiro, vamos ver. Então vamos lá, para a gente se situar. O desenvolvimento industrial aqui da região sudeste vai ocorrer principalmente a partir do século XX, após o declínio do café. Acredito que todos vocês já têm ouvido falar, após o período ali do declínio do café lá próximo ao final do décado de 1920, que foi provocado pela crise de 29, apesar com que muitos produtores de café não mais queiram viver isso, não queiram mais produzir isso, não queiram mais, como pode dizer assim, tentar lucrar em cima disso. Então grande parcela desses fazendeiros, eles vão vender suas propriedades, porque eram propriedades grandes, eram grandes latifúndios, que não tinham agora tanta, tanto valor de mercado, visto que não teriam plantar mais café. Então com esse dinheiro arrecadado por eles, né, com esse recurso adquirido pelas vendas das fazendas, eles vão investir em outras coisas. O que são essas coisas? São as primeiras indústrias que vão aparecer aqui no Rio de Janeiro, que vai se limitar principalmente ao setor textil, alimentício, bens de consumo, sabão e velas, certo? Então ali a partir da década de 1930, o que a gente vai ter? A gente vai ter um processo de diversificação, porque até então essas empresas que vão se instalar, as primeiras empresas que se instalar, vão se instalar no centro do Rio de Janeiro. Então a gente vai ver o que? Vai haver um fenômeno de deslocamento espacial das unidades produtoras. E é aí que vai começar a distribuição industrial na história do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente vai ver um abandono das fábricas no centro, das instalações primárias, para outras regiões, como Zona Sul, Zona Norte da cidade. E essas outras novas localidades que eu aponto aqui no texto seriam a Baixada Fluminense, mas também a gente pode destacar uma região que está ali entre a Costa Verde e a Baixada Fluminense que é Seropédica e Itaguaí. A gente também pode falar a região noroeste, Fluminense de Campos, assim também como o Centro-Sul. Enfim, existem inúmeras outras regiões que foram afetadas por esse movimento de descentralização, de redistribuição industrial a partir da década de 1930. Beleza? Então vamos lá. O estado do Rio de Janeiro vai ocupar o segundo maior posto de economia do Brasil. Eu acho que isso é um pouco bem ilúcido para a gente. E a economia do estado é diversificada. O atual parque industrial do Rio de Janeiro está sofrendo algumas mudanças, mas para a gente fazer um aglomerado, um amarrado para ficar mais fácil, a gente vai destacar as indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, químicas de alimentos, mecânicas, editoriais e celulose, que é a produção de papel mesmo. Beleza? Então vamos ver, então, alguns setores industriais do estado em mapa, para a gente vislumbrar melhor essa ideia. Então eu trouxe aqui um mapinha para vocês. Se vocês observarem, eu quero que vocês se atentem, principalmente, são muitas cores, né? Aqui, a essa cor mais... Eu não sei o que cor é essa. Vamos chamar de marrom claro e essa cor aqui, que é um verde mais água, um verde meio esmeralda, que são as áreas industriais leste da Baía de Guanabara e as áreas industriais oeste da Baía de Guanabara, que compõem, no Casal Oeste, compõem Novos do Sul, Caxias, o próprio Rio de Janeiro, Milópolis, Pesquita, Belforroso. Enquanto as outras áreas do outro lado da Baía de Guanabara, a gente vai ter Magé, a gente vai ter Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, beleza? Essas cidades, esse grande conglomerado, que também é considerado a região metropolitana do Rio de Janeiro, é uma região muito importante, porque é uma região que vai se concentrar principalmente nas oportunidades de trabalho, beleza? Trabalho terciário, trabalho secundário, mas a gente também não pode se esquecer das outras regiões. Vamos destacar aqui também a parte mais superior do nosso estado, aqui, que vai se destacar a agropecuária, lá em Murié, Itabapuana. Nós vamos ter também o turismo, que é muito forte aqui, mas voltado também próximo à região de petróleo ali da Costa Azul, né? E também nós temos a Costa Verde aqui, que também com o turismo que é Mangaratiba, Paraty e Angra, os genes, beleza? E a ilha grande também, faz parte ali daquele conglomerado. Nós temos os portos de Itaguaí. Enfim, são muitas áreas, são muitas regiões econômicas que o estado do Rio de Janeiro tem, mas esse mapa vem mais ou menos para elucidar, beleza? Tem os produtores de petróleo também ali. Então vamos lá, eu trouxe agora um outro mapa, que apesar de ser de 2012, poucas coisas mudaram, porque a gente está falando de setores de atividade. E que setores são esses? Setores, eles estão vinculados àquilo que eu falei para vocês lá no começo, que são os fatores locacionais. Ou seja, sem esses fatores locacionais, esses principais setores da atividade econômica do estado do Rio de Janeiro, eles teriam também que se adaptar a outras mudanças. Aqui tem muita informação, mas eu quero destacar para vocês os principais setores que vão se destacar aqui no Rio de Janeiro, que é o comércio, a reparação de veículo, as atividades de administração, saúde, serviços sociais, alojamento, alimentação e outras atividades de serviços, que é o porte do Rio de Janeiro mesmo, o turismo, tudo que está ali envolvido com o turismo, incluindo também as empresas, que estão principalmente beirando ali a Avenida Brasil, região mais ali de Campo Grande e Santa Cruz. Vamos destacar aqui também o que a gente chama de Baixada Fuminense 2, que é essa parte mais superior aqui, da Baía de Guanabara, que tem Magé, Magé e outras cidades. A gente vai destacar o comércio de reparação de veículos, as indústrias de automação, as atividades de administração de serviços para aquela região. Nós vamos destacar aqui a Baixada Fuminense 1, que é Nova Iguaçu, López, Caxias. A gente vai ter o comércio, que é muito forte, a saúde, a produção de saúde, que no caso vamos entrar mais com cosmético. E as outras atividades de serviços. O que é importante falar aqui também, naquela região, saem também as mãos de obra. Então, assim, é uma região que produz, sim, mas é uma região também que induz, envia produtores, enviam pessoas para trabalhar nessas empresas mais aqui, na região mais central do nosso estado. Tem outras regiões que vão se destacar, como, por exemplo, o Noroeste, que vai se destacar principalmente com o agropecuário, como eu já disse. O Centro-Sul vai destacar também com a agropecuária, com a pesca, com o Médio Paraíba, que é a agropecuária também. A Costa Verde, o turismo é muito forte, o alojamento, como no caso seriam os hotéis. E a região dos lados também, o turismo, a indústria de transformação também é muito forte ali. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe aqui agora, de uma forma mais pontual, os principais centros econômicos. Assim vai ficar um pouco mais fácil para a gente visualizar. O roxinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, é o automotivo, que é onde estão as principais produtoras, as principais empresas motomobilísticas do nosso estado. Essas empresas são as principais que a gente normalmente vê nos carros aí, então a gente vê a GM, a gente vê outras... A gente vai falar um pouco mais para frente. Mas são empresas que recebem ali em volta redonda e exportam e produzem carros, caminhões, ônibus, que abastecem o nosso estado e também outros estados. Nós temos aqui, o mais escurinho aqui, com abóbora, que é uma fabricazinha, a refinaria e petroquímica, que está ali beirando a Baía de Guanabara, que é a Reduc, e também estamos em alguns estaleiros da Petrobras ali. Nós temos em amarelo, que é a siderurgia, que tem aqui, beirando a Baía de Sepitiba, que fica em Santa Cruz, que é a TKCSN, que é uma empresa que produz, como o nome já diz, né? Ela trabalha com siderurgia, então ela consome muito ferro, que é expedido dos vários ferros velhos que nós estamos no estado. A gente vai ver mais para frente. Aqui, mais em tesouro aqui, é o textil e confecções. A gente tem abóbora, petróleo e gás, que é ali na região mais norte, aqui norte e noroeste do nosso estado. A gente também vai ter cimento, que é aqui, ó, nas grandes extrações de cavas, de areia e produção que a gente tem nessa região aqui mais central do nosso estado. E construção naval, aqui não tinha como não ser aqui na nossa costa, beleza? Rio de Janeiro, a própria região aqui de Mangaratiba, onde estão construindo aquele, em parceria com a França, né? Aquele grande submarino, enfim. São muitas coisas legais para a gente avaliar aqui. Então, vamos destacar elas? Então, vamos lá. No setor petrolífero, a gente vai destacar que uma boa parte da receita do estado vem disso, né? Dos roites de petróleo, das exportações. Então, a Petrobras, que fica aqui no Rio, a Reduc, né? E também tínhamos o tal Comperte, que atualmente, bem, a gente pode considerar um fracasso, mas ele está ali. E também temos em Manguinhos, né? O centro, o complexo petroquímico, que fica do lado da Fiocruz. A gente também tem em Itaboraí e o complexo de polo gás químico de Duque de Caxias, que é uma refinaria também. Beleza? Vamos destacar também no sidero metalúrgico, a CSN, como eu disse para vocês, que fica ali, em Volta Redonda, que vai trabalhar principalmente para a região ali de siderurgia à base da Cicata, ou seja, esses muitos ferrovelos que a gente vê por aí abastecem essa siderurgia. Também temos o grande conglomerado Tyson Krupp, que fica ali em Santa Cruz, e ela vai inaugurar uma siderurgia, né? Com mais de oito bilhões de reais em investimento pesado. Chegou anunciando bastante oportunidade de trabalho, mas o que a gente viu, na verdade, foi só mão de obra especializada. Enfim, é uma das empresas que traz mais problemas ambientais para o estado do Rio. Temos em resenha de Porto Real o complexo metalúrgico, já fabricado a Citroën, Peugeot, Mano, Caminhões, ou seja, várias outras empresas se instalaram ali. Lembrando que esses fatores locacionais são esses, são isenções de impostos, tem oportunidade de instalar grandes fábricas, isentar luz, isentar água, enfim, é isso. E além disso, a gente tem as naveiradas da Via Dutras, aqui mesmo, né? Próximo a Nova Iguaçu, até várias outras empresas de metalurgia. Então, a Baixada também vem se notabilizando devido ao setor de comércio, que cresceu consideravelmente aos últimos anos. E Rio de Janeiro vai continuar concentrando nas principais empresas, mas Nova Iguaçu ganhou uma NER e, infelizmente, já perdeu também. Mas ela ainda tem uma filial ali na região de Santa Rita, enfim, e tem em Nova Iguaçu atualmente cerca de 30 empresas de comércio cosmético. Ou seja, é uma coisa interessante, né? Então, a distribuição industrial no Rio de Janeiro, ela é assim. Ela não tem, como pode dizer assim, um parque físico só para isso. Ela se distribui no território conforme a demanda e conforme as exceções fiscais, né? Os fatores locacionais. Então, no Rio de Janeiro temos as três únicas usinas do país, que é Angra 3, Angra 1 e Angra 2, que as juntas somadas, né? Elas conseguem ter energia suficiente para suprir a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio é o principal polo energético do país, pois congrega petróleo, gás e energia nuclear. É ou não é? É verdade. Trouxe também para falar um pouquinho do setor naval, que é muito forte, mas a gente não vai entrar em detalhe. Temos também para falar da produção de peças, de exploração de petróleo, petrobras. Ela se destaca muito nesse setor. A gente tem ali na UFRJ, COPE, enfim, são muitas outras coisas. Agora vamos falar basicamente aqui dos impactos de corrente dessa industrialização, beleza? Primeira coisa é a Bahia de Guanabara. A Bahia de Guanabara. Porque a gente vê, a gente que está crescendo, vendo as mudanças significativas no meio ambiente, a gente vê muito falar da Amazônia, muito falar do Cerrado, mas às vezes a gente mora aqui no estado e a gente não se afenta ao que está próximo. Mas assim, é importante a gente pensar que até o fim de 2019, os rios, os canais que alimentam a Bahia de Guanabara apresentavam cerca de 75% da qualidade ruim ou péssima. Ou seja, muita coisa. E de onde vem isso? A gente pode falar que dentro da Bahia de Guanabara nós temos as refinarias de Duque de Caxias, temos a refinaria de Manguinhos e também temos também um outro grupo que comprou um conglomerado, que é Andrade Magro, que instalou outras refinarias. Então a gente tem três portos, diversos estaleiros e turnos, outras cenas de combustíveis, tudo. Todos lançando esgoto in natura, ou seja, esgoto puro, né? Dentro da Bahia de Guanabara. Então esse processo de industrialização no estado brasileiro não foi acompanhado às vezes, por muitas vezes, de um acompanhamento. Na verdade, a gente vai esbarrar nos fatores locacionais também, porque muitas dessas empresas chegam num território e é um território que não tem toda a estrutura para receber, mas mesmo esses municípios em abrem mão e estão, elas preferem pagar multas do que necessariamente arrumar a casa ou organizar melhor o território de modo que o ambiente sofre menos impacto. Porque, em parte, ele vai sofrer, mas de uma forma menor ou tentar desfazer de uma forma sustentável, se é que é possível. Então a gente tem várias bacias hidrográficas, 16 municípios em volta, então o problema não está ali na Bahia de Guanabara, o problema começa muito antes, começam os municípios que estão ao redor da Bahia de Guanabara. Aqui tem uma foto para ilustrar melhor, mais ou menos, isso aqui, vocês viram ali os complexos do Porto, ali do Rio de Janeiro, o que chega na orla é isso, pneu e lixo. E a produção do ar em Santa Cruz, que é a CSA, é responsável pela famosa chuva de prata, de minério, de recorrência de grafite, na verdade, porque eles usam aquilo ali para poder, é para iniciar o processo mesmo de produção de aço. E aí, quando eles não molham aquelas grandes volumes, aquelas dunas de grafite, o vento passa, porque eles estão na beia de uma baía, que é a beia de septim, o vento passa e joga aquilo para tudo quanto é lado. E aí muitas pessoas têm problemas respiratórios, muitas pessoas têm vários problemas decorrente disso. É um também dos problemas da TK-CSN, das empresas que se instalaram aqui no Rio de Janeiro. Aqui tem uma imagem para mostrar para vocês. Também temos para poder falar da contaminação de solos por resíduos sólidos. A gente pode falar, vou dar uma ênfase aqui, em Duque de Caxias, na cidade dos meninos, que era uma empresa pública, do Ministério da Saúde, uma empresa de pesticida que foi desativada, mas ficou lá inúmeros indícios de contaminação. Então, cerca de 600 outras áreas vão apresentar essas indicações de resíduos perigosos que foram manipulados de forma inadequada e deixado lá. Então, a gente vai ter uma substância chamada pó de broca, que vai deixar para trás inúmeros casos de contaminação e que é completamente prejudicial à vida humana. Então, assim, é uma empresa que passou por lá, deixou muitas coisas e não foi resolvido até hoje. Isso afeta até hoje a vida dos moradores daquela região. Tem uma imagem aqui do Chorume também, que foi recorrente durante muito tempo, lá de Gramacho, do lixão que tinha lá. Hoje é uma outra questão, agora a gente tem os CTRs, mas enfim, é só mostrar para vocês que a industrialização, quando não é a indústria em si que está ali sujando, ela produz lixo. E esse lixo vai prolongar. E esse lixo, quando ele é mal manipulado, ele acontece, ele pode provocar isso, vazamento do Chorume e contaminação dos solos. Temos também a contaminação da água, que o Mário Moscafelli, para quem não conhece, é um ótimo ambientalista e excelente pesquisador, vai destacar. Isso aqui é mais para a região da Baixada, entre os rios, piranga, poços e queimados, que vão desaguar na Baía de Guandu, que, no caso, abastece a nossa casa, abastece a minha casa, a sua casa, são, na verdade, três valões de esgoto doméstico e industrial, porque Novo Iguaçu, queimados, que também tem um polo industrial, Chaperi, são regiões que têm empresas. Apesar de a gente achar que não, mas a gente tem indústrias aqui. Essas indústrias lançam seus esgotos em algum lugar e, infelizmente, isso está chegando na Baía de Guandu, que é o rio que alimenta e que abastece a cidade do Rio de Janeiro, a minha casa e a sua casa. Então, assim, a gente está em um ambiente complexo, mas, enfim, são outras discussões que a gente pode gravar mais para tudo, porque essas regiões também, porque a gente precisa não possuir um saneamento adequado ou nem possuir. Aqui eu trouxe uma imagem que, apesar de não ter muito contexto com o que eu falei agora, mas essa aqui é lá de Volta Redonda, que são os rejeitos de minérios, de metais, deixados pela TK, pela CSA, no caso, lá em Volta Redonda, e elas ficam à beira do Rio Paraíba do Sul, como vocês podem ver, sem proteção nenhuma. Então, assim, a empresa está um pouco mais aqui, mais para cá, enquanto os dejetos delas estão aqui, beirando o Rio, sem nenhuma proteção. Eles alegam que não há perigo, mas a gente sabe que algo extraído da natureza, transformado, modificado, colocado de volta em forma de excesso, com certeza não vai fazer bem para o ecossistema ali posto. Então, a gente tem mais uma consequência direta da industrialização do estado do Rio de Janeiro. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma coisa bem rapidinha, mas é para a gente entender que todo o processo de industrialização é para as consequências, diretas ou indiretas, mas que tem como a gente repensar essas práticas. Até porque a gente teve Olimpíadas, a gente teve Copa do Mundo passando por aqui, e o que a gente viu, na verdade, foi uma exímua exploração de recursos naturais para a construção de moradias, de estádios, de um monte de coisa, e que a gente ficou de legado, foram somente gastos e distribuição, infelizmente. Mas é isso aí, espero que vocês gostem, e até a próxima.